Muita gente diz assim que Deus nos guia através das circunstâncias, um dos autores inclusive cita Atos 16, aquela história em que Paulo vai pregar num lugar, mas ele é impedido pelo Espírito de Jesus e aí depois aparece uma visão a ele, alguém dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos, então ele é dirigido a pregar em outro lugar, esse texto é citado como exemplo de circunstâncias, acontece que em Atos 16 não há uma direção clara resultante do ser impedido de pregar na Ásia, imagina se Paulo concluísse que Deus não quer salvar asiáticos, ele poderia tirar essa conclusão se ele estivesse analisando a porta fechada, porém eu costumo dizer que providência nunca vem com legenda, é por isso que a gente diz assim, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo, não é que eu não amo o Senhor ou que eu tenho que me arrepender de algum pecado grave eu estou vivendo junto do Senhor, mas Deus as circunstâncias da vida, a sua providência não vem com legenda para explicar tudo nos mínimos detalhes, se você acha que o que aconteceu com José vai acontecer com todo mundo de entender como os cuidados de Deus cooperaram para a preservação da sua família, eu quero te frustrar hoje à noite dizer que nem sempre é tão claro assim, porque providência não vem com legenda, e não dá para a gente interpretar a providência e concluir que Deus vai fazer desse ou daquele jeito, tudo que a providência ensina para a gente é que o Senhor Deus é soberano e que Ele é sábio e que às vezes Ele toma caminhos diferentes daqueles que a gente planejou, só isso, então não dá para dizer que Deus nos guia claramente pelas circunstâncias, portas abertas podem ser oportunidade para você fazer o que é mal inclusive Deus disse que certa vez conduziu o povo a provou o povo com profetas falsos para ver se o povo amava o Senhor, oportunidades, mas elas não eram boas oportunidades se a gente pegasse a história de Jonas, Jonas chegou em Jope e tinha bilhete para Tarsis portas abertas devem ser de Deus, e você sabe pela história que não é de Deus mas a circunstância estava lá, a porta estava aberta, foi impossível ir mas providência não vem com legenda, por isso que não é simples interpretá-la tem gente que fala que Deus guia pela palavra, o que é excelente, mas às vezes usa até de maneira indevida um autor que eu li diz assim que quando a gente cresce no apreço pela palavra a gente desenvolve uma habilidade de cheirar a vontade de Deus em cada situação eu falei uau de Deus não, não é de Deus é claro que ele está usando uma analogia aqui, uma metáfora, mas ainda assim o que está sendo destacado de que a vontade de Deus você pega no ar de maneira meio subjetiva uma outra orientação que eu acho muito complicada quando autores dizem assim que você pode orar por uma situação até você estar certo da vontade de Deus no assunto porque você vai ter paz interna você já conversou com gente que está amortecida na sua consciência moral? e ela fala assim, eu estou em paz se ela confiar na sua paz problema caminho de perdição nosso coração não é confiável inclusive a escritura não legitima essa paz interna vou dar um exemplo bem claro se um jovem diz assim tem o sentido de Deus que eu vou para o ministério da palavra eu quero ser um pregador da palavra ele almeja o episcopado 1 Timóteo 3 diz que ele tem que dar evidências externas e visíveis à comunidade para que de fato ele seja ministro da palavra não adianta ele dizer, mas eu tive um chamado lá no quarto eu e Deus Paulo fala, ele tem que ser assim, 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 assim vai dando uma lista imensa por quê? porque essa subjetividade não é suficiente para dizer, fui dirigido pelo Senhor para Paulo, a direção vem por meio da confirmação da igreja então você percebe que existem várias diretrizes que nos confundem uma última que eu vou falar com certa preocupação é quando as pessoas falam de uma certa sensibilidade para sentir o espírito a ideia de você ter uma sensibilidade mostra que você tem que ter uma apreensão diferente do que a maioria das pessoas por exemplo, sensibilidade à direção do espírito pode ser natural a alguma pessoa que se entende dirigida pelo espírito mas alguns de nós sentem que são uma porta isto é, não tem sensibilidade para nada e aí quem tem sensibilidade parece muito mais espiritual do que quem não tem você já deve ter ouvido pessoas que disseram você estava andando assim na rua, de repente o espírito falou entra aqui no beco, aí você entrou no beco agora vira à direita agora vira à esquerda agora fala com essa pessoa ele falou isso parece tremendamente espiritual o problema é que isso não se discipula, não se ensina isso é uma coisa que ainda está calcada em coisas que a escritura nunca prescreve agora escuta, porque isso aqui é importante é pesado, mas é importante a Bíblia nunca pede para você ser sensível ao espírito pelo contrário, diz que o espírito é poder você sente ele necessariamente é por isso que ele é traduzido como vento impetuoso no dia de Pentecostes você não precisa desenvolver sensibilidade ele é o espírito de Deus ele pode se fazer notado ele pode se fazer notado ele não precisa da sua sensibilidade ele é eficaz em tudo que ele faz então entenda como esses exemplos que eu estou dando são exemplos de gente que escreve livros para tentar ajudar eu e você a entender o discernimento do espírito mas há muita confusão teológica e qual é o pressuposto por trás de muito dessa orientação? a ideia de que eu posso conhecer o mapa espiritual das minhas decisões como se tivesse um vislumbre do script do próximo capítulo Senhor Deus, eu quero abrir um negócio e eu gostaria muito que o Senhor mostrasse para mim que se é da tua vontade aí Deus dá para você a ideia assim de que lá na frente o negócio está bombando está indo muito bem aí você fala, então é de Deus vou abrir o negócio o que a gente quer na verdade é um trailer do sucesso mas a escritura nunca prometeu para você um trailer do sucesso ele não antecipa coisas para você dizer e Deus disse que vai dar errado, melhor não fazer ele não antecipa um filminho de possíveis circunstâncias essa é uma expectativa pagã a gente tem uma expectativa de uma vida perfeita livre de tropeços então quando a gente fala assim Senhor, mostra se é teu se eu devia fazer o que a gente quer Senhor, me livra de passar por aflições mas a escritura não diz que você vai ficar sem aflições ela vai dizer que Deus vai te livrar em meio a elas o Senhor de todas as aflições livra o justo mas Ele não deixa de fazer o justo passar por ela então queridos a gente precisa perceber que o pressuposto é de descobrir uma certa vontade individual de Deus que você tem que descobrir para agradar o Senhor qual é a consequência disso? a consequência é que a Bíblia não trata dos específicos da vida isto é, você não consegue abrir lá em terceira Coríntios e descobrir para qual faculdade o seu menino vai não tem lá em terceira Coríntios não tem nem em terceira Coríntios mas se tivesse você ia procurar lá não tem que casa você deve comprar ou se você vai alugar ou se você não vai alugar ou se você deve ter mais um filho ou não deve ter mais um filho não tem isso na escritura e como não tem essas respostas que muitas vezes a gente busca o que acontece? a gente procura outros meios de descobrir aqueles que são carismáticos vão atrás de profecias sonhos, visões aqueles que são mais tradicionais vão atrás de circunstâncias ou um moveres interno ou uma paz de mente não importa aqui agora se você é carismático ou é pentecostal ou não é o ponto é que todo, quase todo evangélico vai atrás de uma direção que extrapola a escritura porque a gente quer descobrir as coisas que Deus não colocou na escritura com isso a gente está dizendo que ela não basta ela não é suficiente para me dirigir e aí e aí e aí e aí